Final do dia 2 da 6ª etapa da Solverde Poker Season e aqui ao meu lado tenho uma cara já bastante conhecida do circuito que lidera neste momento do turnê. Estão 19 jogadores em jogo, há 3 milhões e tal de fichas e este amigo tem 675 mil. É verdade? Sou dufas. 675 mil é verdade. Estes últimos 2 níveis foram os melhores 2 níveis. Tive ases back to back e pronto, foi tudo muito bem. E apanhei 2 vezes, sempre que tive ases apanhei 2 pessoas com valetes e pronto. E as cartas jogaram-se elas próprias e é bom estar do lado dos ases e não do lado dos valetes. Olha, para além dos ases, que é sempre bom, tu tiveste outro tipo de joguinho que foi sempre encaixante e que os teus adversários também tiveram sempre jogo. Lembro-me de um dama 8, depois desses ases, em que tu acertas a dama, acertas um 8 e depois fazes falácio no river. Com uma carta que vai dar flash ao teu adversário. É mais ou menos isto, não é? Tinha abri com dama 8, acho que foi no botão, antes do botão. Dama 8 de espadas e levei um call da small ou da small. O flop vem dama 7-5, check, check. Portanto, vem uma dama de ouros, portanto, ficam lá 2 ouros, ele aposta, eu dou só call. E no river vem o 8 de ouros, portanto, eu faço o meu full house. E eu, o Murtinho, que ele tivesse um flash e ele tinha mesmo. E ele mandou 30, não foi? Ele mandou 30? Não, ele jogou muito bem, ele mandou 30, eu rezei para 75, eu se estivesse no lugar dele, eu tinha perdido as minhas fichas todas, eu tinha ido ao língua. Mas olha, é engraçado que ele diz assim, eu acho que tu tens full house e diz call. Eu nunca podia foldar aquela mão, eu nunca podia foldar aquela mão, acho que ele jogou muito bem, mas lá está. Quando as cartas estão do nosso lado, foi o que aconteceu hoje, principalmente nas últimas duas horas. Tu tiveste bastante calmo mesmo até te acontecer isto. Usaste algum tipo de estratégia especial ou foi só mesmo aquela coisa de, olha, esperar, bateu, vamos embora? Não, não sei, tentava, sei lá, jogar póker, tentar perceber os spots que são bons e, quer dizer, quando tens asas, é sempre um bom spot, não é? Pronto, e foi isso que me aconteceu. E quando apanhas naquela altura do torneio, asas contra valetes duas vezes seguidas, e quando ganhas a primeira mão e depois na mão seguida, ninguém acredita que tens asas, pronto. Essa é mais fácil. Olha, para amanhã com este carregamento de fichas que tens, a coisa torna-se um bocadinho mais fácil, não é? A pressão agora está do lado de quem não tem fichas, tu vais usar isso a teu favor, claro. Talvez, mas qualquer pessoa que choque póker sabe que é perfeitamente possível nem sequer chegar ao dinheiro. Apesar de estar o chip líder destacado nesta altura... É difícil, mas... É difícil, mas tudo pode acontecer, não é? Uma pessoa perde uma mão, duas mãos e, portanto, quer dizer, não sei. Acho que vou jogar... Da mesma forma. Da mesma forma. Jogar boas mãos e não inventar muito. Se as tiveres, não é? Se não tiveres também vais ter que... Se não tiveres, acho que não dá para esperar. Não é? Se calhar esperando, tens a questão já, não tem ou não? Pois é isso, não sei. É possível, é possível? Não sei. Vamos então dissipar essa dúvida amanhã. Vocês já sabem, podem ver aquilo que o Eduardo vai fazer e os outros jogadores que ainda estão em prova. Também vão fazer no Live Report da Poker News. Até amanhã.